Música Vamos falar a partir de agora de gente diferenciada, gente empreendedora, gente com visão e que em 2012, agraciada aqui com o troféu Empreendedorismo Feminino da Microempa na área de serviços, trazendo na prática o diferencial, 47 inscrições, 4 agraciadas em 2012 na área de serviço, tu recebes com a empresa, com a tua visão, com a tua participação e a gente sabe a importância de pessoas diferenciadas para mudar a comunidade, para melhorar as empresas para qualificar o ambiente, até porque a gente está competindo com o mundo, né? Como é que tu vê uma premiação dessa e a própria estrutura da mulher no dia a dia aqui na Serra Gaúcha, aqui em Caxias? Bom, eu acredito que o troféu a nós concedido hoje é uma recompensa do trabalho árduo que se tem, né? Como eu havia falado, é um trabalho de tripla jornada em que tu tem que ter uma visão empreendedora do teu negócio, ter uma gestão estratégica, uma certa visão de futuro, certa não, bastante visão de futuro verificar o que tu tem de possibilidade de agregar ao mercado, onde o mercado é mais deficitário e, além disso, estudar, criar os nossos filhos, eu tenho dois, e cuidar da casa, né? Então, tudo é um pouquinho mais difícil, mas eu vejo que a mulher não é um privilégio meu, o empreendedorismo, ser uma mulher empreendedora não é um privilégio meu, é um privilégio de muitas mulheres que, talvez, muitas delas não tenham despertado para isso ou não tenham uma certa coragem, né? Porque precisa ter coragem. A gente vê que tem que ter coragem, persistência, tem que estudar, tem que entender o mundo, mas tem que ter aquele feelingzinho de como ficar nesse mercado, porque não é para qualquer um. Isso vale para o homem, para a mulher, para qualquer um, mas a competição não é para qualquer um, né? Nós estamos vendo que quanto mais a gente se prepara, o mercado também fica mais fácil. Mas o mercado seleciona muito, tá? O que eu acredito e que nós trabalhamos muito com esse foco, credibilidade, um trabalho sério, ético e comprometido com, não só com o sucesso da empresa, mas com a satisfação do cliente. Então, esse é o nosso lema, é a nossa missão. E só permanece no mercado os que realmente têm essa convicção. E tem que ser uma convicção, não pode ser uma simples expressão, uma exteriorização de um sentimento. Até porque o mercado, ele realmente acaba com o de outro. Não, ele acaba, ele acaba. Não precisa falar muito, não adianta falar dos outros, ou tu tem que se preparar, preparar a tua empresa, formar a tua equipe e brigar como gente grande. É verdade, é verdade. E isso é o nosso lema, né? Por isso que nós estamos completando no ano que vem nove anos de empresa. Empresa nova. Quantos funcionários tu tens aí? Nós temos 13 funcionários, mas a nossa perspectiva já é de mais contratação, porque realmente está precisando. E a área de abrangência é onde? Só a Caxias ou a Regional? Não, nós, na área de seguros, nós já atingimos Paraná. Olha aí. Então, nós vamos de Santa Maria até as fronteiras do Paraná, porque nós trabalhamos com ramos diferenciados. Por exemplo, nós não brigamos por um seguro de carro, por um seguro de casa, por um seguro de vida. Claro que a gente quer fazer isso, porque o mercado busca isso. Mas nós nos focamos bastante nos serviços diferenciados, como é o seguro de carga, que muitos poucos corretores atuam. O seguro garantia, que não é uma novidade, mas é um produto que vai ter uma aceitação muito grande e que dá um retorno financeiro razoável e te dá uma harmonia, não, um faturamento mais ou menos... Homogêneo, permanente. Permanente. Não tem uma sazonalidade muito grande, né? E a promotora de crédito, a gente se foca muito. A gente hoje representa mais de 15 instituições financeiras. E a factoring, a fomento, é um segmento um pouquinho difícil, mas que foi o meu início, foi por aí, mas realmente é um segmento difícil, que eu não vou mais me focar tanto, porque eu vejo as dificuldades por que eu passo, né? Mas eu tenho um trabalho que eu considero ele como um dos meus carro-chefe. que é, como eu sou contadora e advogada, eu me foco muito em recuperação tributária. É um nicho de mercado muito bom, mas tu tem que ser bom. Tu tem que abraçar a causa do cliente e eu vejo que eu consigo manter muitas empresas de pé, né? De uma forma saudável, através desse trabalho que eu faço. E isso é muito recompensador pra mim. Muito. Olha, é uma aula. A gente vai conversando com essa mulherada aqui, vai vendo que não é por nada que ganharam o prêmio. Tem estrutura, tem tecnologia, discute aí e briga no dia a dia com o mundo, tentando encontrar espaço, fazer diferente. Gente qualificada faz um mercado empresarial e uma comunidade melhor.